Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Santos e eu vim falar hoje com vocês sobre a estabilidade da MP936 e a concessão do aviso prévio. Mas antes, eu queria já convidar vocês a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e a curtir nossa página nas redes sociais para ficar sempre por dentro das nossas novidades e estar atualizado com a legislação trabalhista. Bora lá para o conteúdo? Recentemente nós temos recebido muitas perguntas lá no Professor Responde e nas nossas redes sociais sobre a concessão do aviso prévio durante o período da estabilidade da MP936, a MP do Benefício Emergencial. E diversos questionamentos surgiram por conta que a medida provisória não trouxe uma proibição da concessão do aviso prévio durante a estabilidade. Lá no seu artigo 10º, ela traz as regras da estabilidade, os períodos dependendo do percentual da redução, em caso de suspensão, mas não trouxe essa proibição de fazer um desligamento nesse período, conceder um aviso prévio. E bom, para a gente esclarecer esse ponto, a gente precisa primeiro lembrar de analisar a jurisprudência acerca de um assunto. Então muitas vezes uma lei, uma medida provisória, ela não trata de determinado tema justamente porque é um assunto que já foi pacificado pela jurisprudência. E este é um desses exemplos. O TST já tem decidido isso, né, já é jurisprudência na nossa legislação, no nosso judiciário, que é inválida a concessão do aviso prévio durante o período de estabilidade. E onde a gente verifica que isso está pacificado? Em consulta de jurisprudências, em que nós temos diversas decisões dos tribunais regionais de trabalho, né, dos TRTs, e também os recursos de revistas, os acórdons do TST, que já decidiram isso. Além disso, nós temos a súmula 348 do TST, que diz o seguinte, é inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego ante a incompatibilidade dos dois institutos. Ou seja, o próprio TST já sumulou essa questão e já, então, orienta, né, isso quando a gente tem uma súmula, é uma orientação de maneira geral que os juízes devem seguir, né. Ou seja, o TST entende, não posso conceder aviso prévio durante a estabilidade de emprego. Por quê? Porque são institutos incompatíveis. A estabilidade é justamente um período que o empregado tem que ficar na empresa ali, trabalhando, em que ele tem uma garantia de emprego, né, e o aviso prévio já é o intuito contrário. Ele já está pré-avisando que o empregado será desligado, né, e a empresa está fazendo uso de uma garantia de emprego que ele tem para fazer o desligamento dele. Então, a gente tem aí uma incompatibilidade do instituto, certo? Então, nesse ponto, pacificado pelo TST, para quem pretende fazer desligamento, tem que ficar atento aí às súmulas, às decisões do TST, à jurisprudência, né, e isso surge em outra pergunta. Eu posso fazer um desligamento, então, de um empregado estável, né, e não conceder o aviso prévio, indenizá-lo, já que a súmula fala que é inválida a concessão do aviso, né? Então, a gente teria aí um aviso prévio trabalhado que não poderia iniciar durante o período de estabilidade. Bom, aqui eu deixo o seguinte alerta. Apesar de termos essa prática muito comum de fazer o desligamento de um empregado estável, indenizando a estabilidade e também indenizando o aviso prévio, nós temos o seguinte, porém, o artigo décimo lá da medida provisória, assim como demais normativos a respeito de estabilidade, né, diz o seguinte, fica garantida a estabilidade provisória de emprego, né? Então, neste caso, nós não estamos falando apenas da estabilidade do salário, mas sim da estabilidade do emprego. E é esse o intuito da medida provisória 936, preservar o emprego e a renda do empregado, e não apenas a renda dele, né? Então, aí nós temos, é possível, né, existe essa possibilidade, mas a empresa deve estar ciente dos riscos que ela corre de um empregado entrar com uma reclamatória trabalhista e o juiz entender que a garantia era de emprego, como a medida provisória já diz, né, ela fala estabilidade provisória de emprego. E pedir para que o empregado seja reintegrado, pedir para que essa estabilidade que foi indenizada seja desconsiderada, tá? Então, quando a gente for tratar desse assunto, a gente deve sempre separar quando a lei fala de estabilidade de emprego, quando a lei fala de estabilidade de renda, que não é o caso dessa medida provisória, estar ciente dos riscos, deixar o empregador ciente dos riscos que ele corre, caso ele faça esse tipo de desligamento, tá? Esse foi um alerta, então, para essa questão do aviso prévio e também para relembrar que sempre que a gente está falando lá, fazendo estudos de alguma legislação, nós temos que buscar a jurisprudência a respeito daquele termo, né? Porque muitas vezes, como nós vimos, as leis, as medidas provisórias, as instruções normativas, elas não vêm detalhando certos pontos justamente porque não se faz necessário, uma vez que os judiciários já têm esse assunto pacificado. Então, sempre que forem pesquisar algo, procurem lá a jurisprudência a respeito disso para ter certeza que está tomando a melhor decisão. Esse era o nosso vídeo de hoje, tá? Continua aqui no nosso canal, veja os nossos outros vídeos e acompanhe a gente nas redes sociais para estar sempre por dentro. Um abraço e até o próximo. Tchau.